Como estão os preços aqui no Walmart, nos Estados Unidos, em 2024? Vou mostrar aqui pra vocês, vídeo sem edição, direto ao ponto, trazendo o preço dos principais produtos aqui, pra vocês terem referência e comparar com o Brasil. Galera, um item que eu sei que várias pessoas vão comprar aqui nos Estados Unidos, seja pra levar coisas pro Brasil ou o que tá precisando, são malas. Pra vocês terem ideia, tá? Tem no Walmart, tem várias lojas de departamento aqui nos Estados Unidos, e o preço tá variando mais ou menos. Aqui é uma mala de mão mais rígida, 100 dólares, esse aqui não é dos preços mais baratos pra uma mala desse tamanzinho aqui, que é pequena. Então tem de 100, tem outras aqui, 79, uma mala de bordo aí também é uma mala menor, tem malas maiores aqui de pano, mala de tecido, 89 dólares. Então, pelo que eu já vi, o preço tá variando mais ou menos nessa faixa, de 70 até 100 modelos melhores, e vale a pena pesquisar em outras lojas também, como na Ross, na Marshalls, na TJ Maxx, tem várias lojas aqui que vocês vão encontrar malas a um preço mais acessível, tá? Já fiz um vídeo aqui no canal falando tudo o que eu avalio na hora de comprar uma boa mala, sugiro que vocês assistam depois, vou deixar aqui na descrição e também aqui no card. Um item que é mais referência aí pra quem tá no Brasil, ó, Coca 2 litros, 2,68. Que, galera, eles têm muita marca de tudo, de energético, de água, de tudo. E tem umas águas saborizadas que a gente gostou pra caramba, a Camila comprou dessa daqui, ó, bem baratinho, tava, sabe aqui, ó, 78 centavos, e tem de vários sabores. Isso aqui é de pêssego, tinha de manga, além dessas águas aqui diferentes, tem também vários energéticos, então tudo é bem nessa faixa, tá 78, um e pouquinho, aí temos uma marca um pouco melhorzinha que vai ser 2. Vale a pena comprar pra você ou consumir no dia a dia, consumir na sua casa ou até mesmo levar pros parques, né, se você vier aqui pra Flórida, em Orlando especificamente, que é onde nós estamos nesse momento. Pacotinho aqui, ó, pacote de biscoito, bolacha, mais ou menos uns 5 dólares, hein, bastante, ó, o tamanho da minha mão aqui, 4,98. Tem outras marcas aqui também, aqui, ó, pacote de Oreo. Oreo, 10, 6,98. Com 20, vai pra 12. Aqui, ó. Até acabei de encontrar um casal, uma família, na verdade, né, de inscritos do canal que estavam fazendo passeio aqui pelos parques também em Orlando. O Paulo e o Ar, acho que talvez eles vão ver aqui esse vídeo, comentem aí também. E eles estavam falando que ficaram hospedados nos hotéis da Disney por alguns dias ali, 4 dias, pra fazer uma logística mais otimizada nos parques. Tem alguns benefícios também, você entra mais cedo, tem vários benefícios, mas realmente é bem cansativo. E eles também estavam agradecendo pelas dicas do canal relacionadas a cartões, principalmente pelo cartão da Nômade, que eles utilizaram mais aqui nos Estados Unidos. E nesse caso, realmente, é o cartão 100% aceito, porque é uma conta nativa em dólar. Então a gente não teve problema em nenhum estabelecimento. Até se você ainda não tem esse cartão, aproveite pra pedir e ganhar até 20 dólares de cashback. Vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário. Sempre tem várias promoções rolando, você consegue acessar a Sala VIP lá em São Paulo e economizar os acessos aí de outros cartões de crédito que você tenha. Você tem benefícios de lojas parceiras, você pode ganhar cashback em dólar. Então aproveite esse benefício, porque uma hora eles vão realmente deixar de existir. Primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado. E aí, galera, a sessão de leite. Eles têm muito costume aqui de consumir nesses galões, assim, agora a gente via nos filmes, cada galão desse tem 3 litros e 78. 3 litros, né, 780 ml. Está 3 dólares, uns 15 reais, mais ou menos quase 4 litros aí de leite. Tem integral, tem desnatado, tem tudo, mas normalmente são esses galões aqui. Dúzia de ovos. Tem aqui vários preços. Tem esse daqui que está mais ou menos, ó, quase 4, então daria essa dose aqui, quase uns 20 reais. E tem mais barato também, que são ovos brancos. Geralmente o branco é mais barato, né, aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ovos brancos, normal, é igual no Brasil mesmo. Esse daqui está 2 e pouquinho, ó. Está mais ou menos uns 10 reais, 12 ovos, desse branco aqui. E eles vendem em pacotes maiores, tem vários aqui também. Suco de laranja, esse daqui tem mais ou menos 1 litro e meio, mostrar aqui pra vocês, ó. Tanto esse quanto esse aqui de baixo, estão mais ou menos os mesmos valores, ó. Aqui embaixo dá pra vocês verem, é mais ou menos 1 litro e meio. E está saindo quase uns 20 reais, 3,94 aqui no preço, ó. A gente sempre tenta dar preferência pra algumas escolhas mais saudáveis aí possíveis. Mas tem também suco mais barato, igual esses aqui, ó. São sucos maiores, tem 1 litro e 75, ó. 1 litro e 750 e vai custar, tá aqui, ó, 1,76. É bem mais barato, mas já não é saudável. Então seja porque tem açúcar pela composição geral, é menos saudável, fica bem mais barato, mas a gente não economiza nesses itens que a gente pega pra alimentação, não. Outro item básico aí pra todo mundo, manteiga. Um pote aqui de manteiga, pra vocês terem ideia. Então, uns 400 gramas de manteiga, quase uns 20 reais. Caro ou barato? Comenta aí. Outra coisa que a gente consome pra caramba também são iogurtes, ó. Esse potezinho aqui pequeno, no hotel que a gente ficou hospedado lá em Chicago, eles estavam dando desse aqui que é zero açúcar. Cada um, 1,22. Mas o que a gente comprou pra casa foi desse daqui, ó. Como eu falei pra vocês, a gente olha muito essa parte saudável. Esse daqui é um iogurte proteico, também zero açúcar, várias coisas aqui. E esse pote grande, tá quase 1 quilo aqui, ó. 900 gramas, ele tava por 5,78. Outra coisa pra quem vai fazer sanduíche, né, gosta de fazer um sanduíche pra levar nos passeios aí, é mussarela, queijo em geral. Eles vendem aqui, galera, bem prático. Aqui eles pensam muito na praticidade. Tem muita coisa já cortado, ou nesse caso aqui, já ralado. Então, essa mussarela aqui, ó. 200 gramas, tá saindo por 1,97. Tem outros pacotes maiores, igual esse daqui, ó. Já vai pra 400 gramas, 3,74. Já vem todo ralado, então é só jogar ali no sanduíche. Tem outros tipos de queijos também aqui, ó. Provolone, mussarela, parmesão. Tudo mais ou menos nessa faixa de preço. Já pronto. No Brasil também, Pringles. Já é mais fácil as terem base de comparação de preço. Não pode aqui, galera. O pote de Pringles, mais ou menos, uns 10 reais, ó. 2 dólares cada um, de qualquer sabor. Aqui eles também têm muito isso aqui, ó. Achei bem caro, né, ó. Que são pacotes de pipoca. Então, esse aqui, ó, é um pacote grande. Pipoca, normal, tem sabor e tal, mas é um pacotão de pipoca. Pra vocês terem ideia, ó. 190 gramas. Tá quase aqui, ó. 5 dólares, 3 dólares, 3 dólares. Então, vai dar pra uns 15, quase 20 reais aí, pipoca. Outro item que eu sei que vocês têm de cabeça também, ó. Frango. Então, frango tem várias bandejinhas, né, de peito de frango. Sem pele, sem osso. Dependendo, vai ser mais barato. Então, esse daqui, Chicken Breast, tá com o preço da libra, né, 5 dólares, mais ou menos. Arredondando, essa bandejinha aqui tá mais ou menos 6 dólares. Esse daqui tem Chicken Breast também, Boneless, aqui é sem osso, né, e sem pele já, tá? 8,96. Tem outros aqui embaixo, ó, asa de frango. Essa bandejinha aqui, 8,14. Essa bandejinha tá com uns 40 reais. Tem alguns itens que aí, o preço já sobe consideravelmente, ó. Esse aqui é um filé mignon, são 4 peças, né, 40 dólares. Tá aqui, ó. Isso aqui, 200 reais. Então, tem carnes mais premiums, que o valor já sobe bastante. Esse aqui, ó, um bife também, 20 dólares. Tá aqui, ó. A bandejinha, 100 reais. Essas são carnes melhores, né, digamos assim. Tem bife de hambúrguer. Tem aqui, ó, 4 bifes de hambúrguer. Então, vem 4 aqui já pronto pra preparo. Numa carne também mais magra, tá? Uns 40 reais. Carne moída. Tem aqui, ó, ground beef. É uma bandejinha bem pequena, ó. Se eu pegar menor que a minha mão, essa bandejinha, tá também 7,38. Uns 40 reais, uma bandejinha dessa daqui, ó. Carne moída. Eles vendem essas carnes também no rolo, ó. Tava olhando que no Brasil isso não é tão comum, mas tem uma carne moída aqui, ó, galera. Tipo aqueles rolos de salsicha, e eles vendem também grande assim, ó. Dá uns 150 reais essa peça maior. Tem salmão, pra quem gosta. A gente comprou também esses dias duas peças de salmão, até consideravelmente grandinho aqui, ó. Tá dando uns 50 reais, quase uns 10 dólares aí essa peça. Então, acho que tá caro ou barato? Tem peças maiores, ó. Esse aqui é um salmão fresco, que já vai pra 100 reais essa peça. Tem uns dois palmos, olha aqui, ó. Um, dois palmos de salmão, uns 100 reais. Tá bem bonitão. E aqui, galera, é comum ter muitos potes grandes, né, ou sacos grandes de muitos itens. Então, realmente, aqui tem uma tendência a te forçar a consumir mais, consumir mais de cada produto. E é bem fácil você vir no supermercado aqui, a conta passa de 200 reais piscando. Nutella. Também sei que vocês têm mais noção aí de cabeça. Tá aqui, ó. O pote pequeno desse daqui, uns 4 dólares, uns 20 reais. Passa de amendoim, mais o que a gente vê nos filmes americanos, uns 15 reais. Tem modelos mais, umas marcas mais baratinhas, assim, que não são menos saudáveis ainda, com muito componente químico. Tá com uns 10 reais. É legal sempre olhar, hein, galera. O que é que vem aqui, ó, nessa parte de ingredientes. Tá aqui, ó, ingredientes. Tem algumas que só vem o amendoim, basicamente, né, e tem o óleo. Mas aqui já tem açúcar, tem mel, tem gordura hidrogenada, tem várias coisas. Quanto mais itens aqui, menos saudável vai ser. Então, se puder, pega um que só tenha o amendoim mesmo, que vai ser mais saudável. E aí, até esse momento do vídeo, tá achando a média dos preços mais caros ou mais baratos? Manda aí nos comentários. Cheguei na região aqui, ó, na seção. A gente não consome, mas pra quem quiser ter uma ideia, ó. Caixa Corona, com 12, 16 dólares. Caixa aqui, ó, com Budweiser. Essa aqui, no caso, já são as garrafas. 14 dólares também. Quem é da galera da cachaça aí, ó, o que você tá achando? Cara barato. Pacote de pão aqui, galera. Pão branco, mais simplesinho assim, ó. Tá, 1,42. Tem esse pão, gostei pra caramba dele. É um pão, tipo, artesanal, assim, ó. Bem bonitão. Tava mais ou menos 3,46. Vai pra uns 15, 17 reais aí. Tem outros tipos de pão. Até literalmente, ó, pão bagel. Aquele que tem um furo no meio, assim, ó. Já são mais típicos daqui. Também uns 3 dólares. Tem uns pacotinhos menores, um e pouco. Mas tá entre 2, 3 dólares. Tem muita marca de pão. E todo mundo sabe que aqui nos Estados Unidos é conhecido pelos fast food aí, né? Comida rápida, prática, barata. Então quem quiser economizar, tem alternativas. Tem aqui, ó, macarrão. Esse mac and cheese é bem tradicional daqui, ó. Esse é uma quantidade bem grande. Então são 3 dólares, que dá uns 50 reais. Pela quantidade, no restaurante seria muito mais caro. Aqui são 10 porções, ó. Tá ali, ó. 10 porções por 14 dólares. Tem algumas alternativas também mais baratas aqui de macarrão, arroz. Tipo o asiático, né? Que dá 8 dólares. Que é 40 reais. No Brasil, com 40 reais, a gente consegue comer num restaurante self-service aí. Aqui, com 8 dólares, vocês vão comer um lanche no máximo na rua. Nos restaurantes, já vai ser mais caro. Vai ser uns 12, 14, 15, 20 dólares. Então, o preço sobe mesmo. As pizzas aqui, que todo mundo vê mais, né? Mini bagel pizza. Que, ó, eles inventam tudo. Mistura o bagel com aquele que tem um buraco no meio. Com, tipo, o recheio de pizza, 7 dólares. Tem essa salsicha meio que empanada. São só coisas que, pra saúde, nota 10. Mas tá ali, ó. 12 dólares, na verdade. Esse daí, com várias unidades. Tem sobremesas. Quero mostrar pra vocês, galera, as pizzas. Vim pra cá, ó. Essa marca aqui, eu gostei pra caramba. Tem uma borda de queijo ali, eu comprei pra levar pra casa experimentais. Que é muito boa. Tem de frango também. Na média, tá aí, ó. Uns 4 dólares cada uma. 4, 4. Algumas diferentes, vai pra 7. Mas nessa faixa, entre 4 e 7 dólares. Uma pizza bem grande aí. Aqui, eles vendem muito, galera, também. Saladinhas assim, ó. Já prontas. Vem aqui já tudo triturado, cortado. Então, a cultura toda é voltada pra praticidade. Tem brócolis aqui, ó. Tirou e já vai comer. Então, essa daqui tá 3,77. 2,57. Esse pacote, né, de brócolis. Vem até bastantinho. Deixa eu ver quanto que tem aqui. Tem 340 gramas. Tá aqui, ó. 2,57. Tem pacotes maiores de vegetais. A gente comprou isso aqui pra fazer em casa. Esse pacote maior. 6 dólares, tá? 30 reais. Então, perceba. Não é dos mais baratinhos. Mas é bem, bem prático. Você tem também opções pra quem quer comer alguma coisa mais rápida. Aí, em casa, ó. Você tem opções com milho, um franguinho, uma salada. Então, várias alternativas. 3 dólares. Dá pra enganar aí durante o dia. Tá fazendo algum passeio, por exemplo. Pacotes maiores de salada, igual eu falei pra vocês. Na média, aí, ó. Uns 5 dólares. Esse pacotão aqui, ó. Que é alface. Camila comprou isso pra gente também. Então, só pra vocês terem uma ideia. Tomates. Tomate. Esse daqui também é um tomate maior. É isso aqui, ó. Dois tomates. Grandes. 4 dólares. Uns 20 reais. Tomatinho cereja. Esse daqui, ó. Pequenininho. É bem grandinho isso daqui, ó. Vem pra caramba os tomatinhos. Tá? Uns 25 reais. Tô arredondando pra 5 dólares, tá, galera? Só pra vocês terem ideia. E tem banana aqui, galera. Que é o preço, ó. É unitário. Não é a libra. 58 centavos each. Que é isso aqui, ó. Each. Então, cada bananinha dessa daqui. Convertendo aí pra vocês, ó. 60 centavos. Maçãs, no geral, que também o preço é tudo por libra, ó. Tem vários tipos. E tá mais ou menos aqui, ó. 1,67, né? A libra. Seja da verde, seja daquela ali. Tá mais ou menos 2. A libra. Comparado com o Brasil, eu achei com menos gosto, tá? Menos saboroso mesmo. Tem alguns itens aqui que você vai achar mais barato e tudo mais. Mas de sabor, eu acho que as frutas do Brasil ganham. Falando de criação de conteúdo, galera. Quem não acompanha a nível internacional, vários criadores de conteúdo, seja aqui dos Estados Unidos, de outros países, começam a criar produtos físicos pra vender em redes grandes, como o Walmart. Esse aqui é um exemplo, ó. Tem um youtuber chamado MrBeast, o maior canal hoje do mundo, que é o MrBeast. Criou essa linha aqui e bate de frente com as marcas grandes de chocolate e tá vendendo aqui, ó, num ponto de destaque. 2,57 a barrinha, vários sabores. Então, cada vez mais criadores de conteúdo que estão se destacando em diferentes nichos começam a criar produtos físicos que vão competir com marcas já consolidadas no mercado e pela audiência e pela distribuição que eles têm de conteúdo, muitas vezes de forma orgânica nas plataformas, eles vão conseguir vender até mais do que essas marcas fazem hoje. Então, é uma inversão aí do mercado que tá acontecendo nesse momento e, em breve, acho que o Brasil vai estar com um destaque também importante nesse sentido. Aí, galera, vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira aqui. Camilinha pegou várias coisas que não tem no Brasil, alguns sabores diferentes, muita coisa que é sem açúcar. Isso aqui não, mas isso aqui é sem açúcar, sem açúcar. Esse ketchup aqui a gente também não tinha visto lá no Brasil, que é da Heinz e também é sem açúcar. Então, a gente pega algumas coisas saudáveis pra levar, algumas coisas diferentes. Vamos ver quanto vai dar brincadeira aí. Aí, basicamente, vocês pegam aqui, passam no QR Code, já botam na sacola e vai passando. Então, no final, é só pagar e não aceita por aproximação. Então, tá aqui, ó. Já vai pegando todos os itens aqui. Se tiver um QR Code, alguma coisa que você queira utilizar, é só escanear com esse equipamento zinho aqui, o QR Code, pra dar o desconto no pagamento. Mas, bem prático. Tem vários pontos de autoatendimento aqui, ó. Todo mundo fazendo sozinho. E tem os caixas tradicionais do lado de lá, ó. Aqui não aceita por aproximação, então tem que ser cartão físico, ó. Perguntou se quer cashback? Dá o zoom aqui, amor, ó. Perguntou se a gente quer cashback ou não. Vou falar que não, porque não tá precisando. Mas você consegue fazer um saque aqui no momento da compra. Pegar aí 20, 30, 40, 50 dólares. Deu bom. Aí você guarda a notinha, porque muitas vezes, no saída, eles podem te pedir pra conferir os itens que você comprou. Pegamos aqui, ó. Partiu. Aí, galera, não converte não, senão vocês infartam. Essa comprinha aqui, lero, lero, deu uns 600 reais. Galera, mandem aqui nos comentários se esse formato de vídeo vocês gostaram. Tentei não fazer muita edição, fazer o mais natural possível aqui pra mostrar pra vocês alguma informação, alguma curiosidade do local de uma forma mais rápida. Se a gente tiver que editar, mandar pra edição aí, vai demorar mais tempo. Nesse formato a gente consegue trazer mais vídeos por aqui. Então manda nos comentários, que a opinião de vocês é sempre muito importante. E aqui nos Estados Unidos, várias cidades, o transporte público funciona muito bem. Nova York, Chicago que a gente passou. Mas aqui em Orlando, não dependa de transporte público, não dependa de Uber aí, que vai ficar caro e vai ficar difícil pra você a logística. Então vale muito a pena alugar um carro, seja na plataforma que você quiser aí. Mas alugue um carro, tenha seguro, garanta que você tá aí bem protegido. Qualquer indicação que vocês quiserem aí, seja pra pedir cartão, seguro viagem, tudo que a gente recomenda no canal, fica também na descrição. Vou deixar o link pra facilitar pra vocês. E entre no grupo do Telegram, gratuito, que tem várias outras dicas de viagem por lá. Te vejo no próximo vídeo.